Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. E para vocês que são novos, abriu esse vídeo pela primeira vez, eu sou José Maria Lima, do canal José Maria Lima, trazendo dicas de construções para aquelas pessoas que não têm conhecimento ir lá e conseguir fazer o seu piso, a sua parede, enfim, algumas dicas na área da construção. A dica de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a paginação de uma cerâmica, ou seja, eu tenho um cômodo e eu quero pôr uma cerâmica, então eu tenho que começar, o primeiro passo é, eu ponho aqui umas pedras aqui, aqui o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui umas pedras de piso, uma cerâmica e fiz isso aqui, eu vim aqui bonitinho e eu comecei aqui da porta, porque aqui na porta eu quero deixar uma inclinação dessa peça lá para fora. Se você for pôr granito, você tem que, quando for fazer o contrapiso, você tem que cortar aqui essa peça, meio centímetro para cá, essa peça não, cortar esse cimento aqui, o contrapiso, você tem que deixar sem, aqui é um cômodo cerâmica, aí eu deixei o piso do jeito que vinha, até aqui eu fiz no nível e daqui para cá eu dei uma leve caída. Se um dia chover forte de vento, então a água vai bater na porta e vai cair para lá, porque vai estar inclinada para fora. Então, eu vou começar esse piso aqui da porta, aqui a gente está usando uma juntinha de 3 milímetros, e aqui eu vim aqui, eu vim aqui estirando aqui, eu vim aqui certinho, devagarinho, pondo todas as juntinhas aqui, é bacana, aí eu cheguei até aqui, aqui é a parede. Aqui, esse piso ficou legal, porque ele, eu vou ter que tirar um pedacinho inteiro aqui. Bom, eu tirando aqui esse pedacinho dele, então vai ficar uma pedra inteira lá e uma quase inteira aqui, e aqui vai o rodapé. Aqui desse outro lado, aí eu fiz isso aqui, eu vim aqui, peguei dessa peça aqui, e eu comecei aqui, nessa outra parede aqui, porque eu quero saber se vai dar certinho a pedra lá. Então, eu comecei aqui, aqui vai o rodapé, eu colei um pouquinho. Aqui, vai o rodapé. Rodapé você pode pôr com 7 centímetros, com 9, com 8, até 10 você pode. Lembrando, tudo é de acordo com o cliente. Se o cliente, minha mãe mesmo pediu para me pôr com 10 centímetros, eu coloquei e ficou bonito, lá no Pará. Então, aqui se eu fizer assim, eu vim aqui cortar, cortar 10 centímetros, esses 10 centímetros aqui, eu vou usar aqui de rodapé. Aí, já vai vir 10 centímetros para cá. Então, esses 10 centímetros que eu vou cortar aqui, a peça vai vir para cá, eu vou usar aqui, eu vou usar assim, vou mostrar para você aqui, olha só que bacana. Veja bem aqui, vou fazer assim, no que eu cortar aqui, ele vai vir 10 centímetros para cá. Então, fica uma tirinha legal aqui. E aí, eu não tenho, porque se ficar só essa tirinha aqui, vai ficar muito feio. Eu até posso conseguir fazer uma tirinha de 3 centímetros e pôr aqui. Só que é um pouco mais difícil. A de 10 centímetros, eu tirando lá, eu já vou usar como rodapé e eu já vou até economizar o piso, de uma certa forma, porque eu vou ter uma face, uma face todinha aqui. Outro detalhe muito importante, que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, olha. Veja bem, todo o piso que vem com essas manchas é como se fosse um desenho. Olha só, se você está vendo aqui, esse piso aqui está um pouco sujo de pó, mas é assim, você vê que essas manchas estão aqui assim. Então, se você não achar um desenho, o legal é que você acompanhe essas manchas aqui. Você põe essas manchas assim, para ficar todas assim. Mas aí, gente, tudo a gosto do cliente, se o cliente quiser pôr tudo misturado aí é com ele, mas fica aí a dica de paginação para vocês. Um forte abraço, deixem o seu like, abençoe esse canal com a sua inscrição, o canal chega aí a um milhão aí, mas também devagarinho. Na hora que chegar a um milhão, está bom, mas conto com a sua inscrição. Se você puder aí indicar esse canal para os parentes, para os amigos, na rede de WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram, vai ajudar muito o canal e você não vai ajudar só a mim não. Você vai ajudar milhares e milhares de pessoas que precisam de dica. Temos aí, agora no final do vídeo vai ficar a foto de uma escada. É só você clicar nesse quadradinho que vai aparecer no final do vídeo. É quase uma hora de vídeo aula de escada. Qualquer pessoa que quiser aprender a fazer uma escada com aquele vídeo ou então em outros vídeos do meu canal, só não faz se não quer. Esse contrapiso aqui tem aula muito importante para você aprender. Eu agora estou fazendo uns vídeos bem explicativos porque desde o começo, mas no começo eu falava muito rápido, e ninguém entendia muito porque eu era apavorado. Agora não, eu falava um pouquinho mais lento, explicar melhor. Às vezes as palavras enrolam um pouco, mas vocês vão entender. Deixe o seu comentário. Ah, Zé, eu vi que esse vídeo hoje está com um ano que você postou. Vai dar uns vídeos novos. Deixe lá o seu comentário, porque eu posto um vídeo quase todo dia. Eu posto um vídeo, então é muito comentário. E eu não tenho equipe, eu trabalho sozinho. Meu filho me ajuda, mas praticamente quem responde os seus comentários é só eu. Ninguém responde os seus comentários. E às vezes eu posto um vídeo hoje, quando é com três, quatro dias, eu já vou para outro vídeo. Às vezes já tem comentáriozinho importante que eu não vou ver. Então vocês procuram os vídeos novos. Não esquece de deixar o seu comentário. Um abração. Analise o canal, você que não é inscrito. Se o canal está aí para ajudar a pessoa, se não está, se não tiver, beleza. Mas se tiver, deixe o seu like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Fui, tchau.